Bom, agora vamos criar aí o nosso formulário de adição de postagens, tá? Então, para isso, vamos abrir a nossa rota administrativa, aqui o nosso grupo de rotas administrativas. E o que eu vou fazer? Vou criar uma nova rota, deixa eu apagar essa rota de teste aqui, né? Vou criar uma nova rota aqui, do tipo get, que vai ser barra posts, tá? O melhor para seguir o padrão, postagens, que vai listar aí as postagens para a gente, tá? Ou seja, essa vai ser a página de listagem de postagens, que vai simplesmente renderizar, por enquanto, aqui o barra, o admin, barra, postagens, tá? E aqui dentro da minha pasta de admins, dentro do handlebars, eu vou criar um arquivo chamado postagens.handlebars, tá? Ok, aqui dentro, eu vou só copiar o conteúdo que tem aqui, ó, esse botão aqui em cima, vou colar aqui, ó, lista de posts, de postagens, tá? E aqui eu vou trocar para nova postagem, tá? E aqui eu vou criar uma nova rota, router.get, que vai se chamar, opa, router.get, que vai se chamar barra, barra, categorias, ou melhor, barra postagens, postagens, barra add, tá? Rec, rec res. E essa view, ela vai renderizar para a gente, tá? A página de adição de postagens, tá? Então, aqui eu vou criar uma nova view, que eu vou chamar de addpostagem.handlebars, tá? E aqui, simplesmente, eu vou mandar ele renderizar aqui, ó, admin, barra addpostagens, ok? É postagem, no caso, addpostagem, ok? E aqui, voltando, eu vou só trocar essa rota aqui do botão, tá? Para postagens, barra add, então, aqui, eu vou trocar para postagens, barra add, tá? Agora, quando eu recarrego isso aqui e eu entro aqui em barra admin, barra postagens, tá? Aparece aqui, ó, gente, postagens. Quando eu clico aqui, eu venho para uma view chamada postagens add, né? No caso, bom, ok. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver um formulário de adição de postagens, tá? Aqui dentro desse addpostagem. Então, eu vou começar definindo um card, então, class card, aqui dentro, vou passar uma class card body. E aqui dentro, a gente vai definir o nosso formulário, tá? O formulário, basicamente, vai ter um campo do tipo texto, que vai ter o nome, que vai ter o nome, tá? É name, no caso, né? Que vai ter o name. Esse aqui vai ser o título da postagem, tá? Então, deixa eu colocar um label para isso aqui, que vai ficar organizado. Label para título. Título. Tá? Vamos criar outro label aqui. Lembrando de passar a classe form control, para dar um visual bacana. Vou criar outro label, que vai ser o label para o slug. Tá? Vamos lá. Em punch do tipo texto, o nome vai ser slug. e a classe vai ser form control. Legal? Bom, mais outro campo. Esse campo aqui vai se chamar descrição. Vai ser uma pequena descrição do post. O tipo vai ser input. O melhor tipo vai ser texto mesmo, tá? O name vai se chamar descrição e ele vai ter a classe form control, tá? Agora, a gente vai precisar aí de outro campo, que vai ser o campo do conteúdo, tá? E esse campo do conteúdo vai receber exatamente aqui um text area, tá? Que vai ter o nome conteúdo. E é isso. Eu acho, né? E aqui eu vou dar um botão, criar postagem. Esse botão aqui vai ter uma classe, btn, btn, success. E vai ser do tipo submit, tá? Vou salvar isso, vou recarregar aqui a página. Tá aqui o nosso formulário. Só que eu preciso colocar uma classe aqui nessa text area, que é o form control, tá? E coloquei a classe, tá? Tá aqui, ó. Criar postagem. E agora, eu vou apenas colocar um h1 aqui em cima. Um h4, quer dizer, nova postagem. Só que você, se você já percebeu, tá faltando mais um campo. Tá faltando o campo de seleção de categorias, tá? E o que a gente pode fazer pra esse campo? A gente pode vir aqui, onde a gente tá adicionando as categorias. E aqui, né? Nessa rota que tá renderizando esse formulário de adição de postagem. A gente pode, tá? Chamar o nosso model categoria.find, que vai retornar todas as categorias. Dê categorias, tá? E simplesmente, olha que legal. A gente, a gente pode fazer assim, ó. Pode pegar esse res render aqui, ó. Colocar aqui dentro. E passar isso aqui, tá? Pra nossa view. Ou seja, ele vai passar todas as categorias que existem pra dentro da nossa view de postagem, tá? E aqui eu vou passar, ó. Categorias. Categorias. Legal. Tá? Deixa só eu colocar um cat. Eu sempre gosto de colocar um cat aqui. Esse cat vai dar um hack.flash. ErrorMessage. Houve um erro ao carregar o formulário. E aqui eu vou dar um res redirect. Barra admin, tá? Ok. Deixa eu atualizar isso aqui. Opa, opa. Deixa eu atualizar. Bacana. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó. Tá? E como esses caras estão sendo... Como as categorias estão sendo enviadas pra minha view. O que é que eu vou fazer? Aqui, tá? Eu vou criar um novo label. Label. Que eu vou chamar... Que vai se chamar categoria. Categoria. E aqui eu vou criar um select. Que vai ter o nome categoria. E dentro desse select, eu vou criar uma option. Tá? E olha que legal. Aqui dentro, eu vou chamar um it. Categorias. Tá? Eu vou fechar esse it aqui. E aqui eu vou colocar um else. Deixa eu copiar essa opção. Olha que legal o que é que vai acontecer, tá? Aqui eu vou colocar nenhuma categoria registrada. E aqui eu vou fazer o seguinte. Olha só. Aqui primeiramente eu vou passar um id. E aqui eu vou passar o nome. Olha que legal. Tá? No caso, eu acho que eu deletei uma categoria. Deixa eu entrar aqui. Categorias. Deixa eu criar uma nova categoria. Olha só. Eu vou criar uma nova categoria. Que eu vou chamar de PHP. O slug vai ser PHP. Agora, quando eu voltar lá para as postagens. Deixa eu entrar aqui. Postagens. Vou clicar em nova postagem. E olha o que apareceu aqui. Categoria PHP. Olha que legal. Então, a gente está listando as categorias, tá? Aqui pelo select. Eu vou colocar uma classe que é o select default. Eu não sei se é essa classe. Deixa eu dar uma olhadinha qual é a classe que deixa o select organizado. Bom, então, aqui a gente pode passar uma classe aqui no select. Que é o custom select. Aí, agora vai ficar bacana, tá? Então, cada categoria nova que eu cadastrar vai aparecer aqui. Olha que legal, tá? Deixa eu só dar um BR aqui. Porque o botão está colado. Então, eu vou dar um BR aqui. Deixa eu pegar aqui o seguinte. Deixa eu colocar uma classe. Porque o BR não está funcionando. Ok, tá? Então, olha que legal o nosso formulário. A cada vez que eu adicionar uma categoria, agora, eu vou clicar em nova categoria. Vou cadastrar uma categoria chamada JavaScript, agora. Slug JavaScript. Criei uma nova categoria, tá? Quando eu entrar aqui na nossa página de postagens. E clicar em nova postagem. Vai aparecer aqui, ó. JavaScript. Se eu não tiver nenhuma categoria, se eu deletar todas as minhas categorias, tá? Quando eu entrar aqui na página de postagens, ele fala nenhuma categoria registrada. Tá? No caso aqui, ó. Quando não tiver nenhuma categoria registrada, eu vou falar que o valor aqui é zero. Tá? Muito importante que você coloque isso. Ok. Então, vamos só cadastrar uma categoria para poder cadastrar um post, né? Então, deixa eu voltar aqui na nossa página de categorias. Categorias. Criar uma nova categoria, que eu vou chamar de JavaScript mesmo. Slug JavaScript. Vou clicar em criar categoria. Quando eu entrar aqui na aba de postagens. Postagens. Nova postagem. Tá aqui em JavaScript, tá? Então, nessa aula, a gente preparou, tá? O nosso formulário de cadastro de postagens. E na próxima aula, a gente vai cadastrar essas postagens no banco de dados. Então, vamos lá.